K&V, essa loja tem um perfume ímpar, aliás é uma loja agradabilíssima, onde você encontra lançamentos fantásticos, onde você encontra linhas nobres de perfumes, de cosméticos, de maquiagem. Gente, é uma loja completa, a pessoa que entra aqui sai bem tratada, sai muito perfumada e sai também até bonita, porque eles tem de tudo, tá? Vou mostrar um pouquinho, Tarzan? Olha, eu como falei, lançamentos aqui, coisas que por exemplo, foram lançadas há pouco lá fora, eles já tem aqui na K&V, linha de tratamento de cremes para o cabelo, para o corpo, gel, mousse, eles tem também muita quantidade, variedade, e eles tem um bom gosto incrível e trabalham com produtos de muita qualidade, tá? Tem produtos para os homens e produtos para as mulheres. Por exemplo, linha de maquiagem completa, eles tem aqui, maquiagem com muita qualidade, coisa realmente para deixar a mulher bonita e bem tratada, né? Porque a gente tem que também cuidar do que a gente passa no nosso rosto, tem que ser um produto com qualidade. Aqui a gente separou alguns lançamentos, que aliás são incríveis, se você quer realmente presentear com uma coisa fina, muito bonita, de bom gosto e fazer sucesso, você pode presentear com, por exemplo, o Pachá de Cartier, que é um lançamento incrível, um perfume muito bonito e muito gostoso. E ainda de Cartier, temos o Santos de Cartier, que também é uma maravilha, é um presente sem dúvida muito nobre, essa é uma linha nobre de perfumes que você encontra aqui na K&V. Agora tem outros perfumes, aliás, perfumes tradicionalíssimos em super promoção, e aqui, qualquer produto, se você levar acima de 20 mil cruzeiros, você divide em duas vezes sem juros. Deixa eu mostrar para você esse aqui. Lápidos é um perfume tradicional demais, né? Todo mundo conhece, tem 30 ml, é um perfume muito procurado, muito comprado, e por isso você pode presentear sem medo. É masculino, custava 8.100, agora você paga 6.300. Esse perfume aqui, tanto o Kenzo, quanto o Giorgio, quanto o Fahrenheit, todos no mesmo preço. O Fahrenheit tem 50 ml, é um perfume masculino, um aroma muito gostoso, ele é adocicado, é bom, vem experimentar que você vai gostar. O Giorgio, é... evita comentários, né? Todo mundo conhece. E o Kenzo, finalmente, é um perfume que tem o aroma do verão, perfume que tem tudo a ver com o verão, você que quer ficar assim no clima do verão, pode levar. Qualquer um dos três, de 13.900, agora você paga 9.800, que é um preço fantástico, inclusive, para presentear. O Duny, da Christian Dior, é um perfume feminino, aliás, é um perfume muito gostoso. As mulheres que têm uma vida ativa, têm que tomar cuidado até para não exagerar no perfume, não passar um perfume noturno durante o dia. Esse é um perfume que cai bem durante o dia, porque ele é bem leve. Esse... essa embalagem de 50 ml, ele está saindo 11.300, preço antigo era 15.800. E, finalmente, esse perfume que eu amo, que é o lançamento do Oscar de la Renta, o Volupte, esse tem 50 ml, é um perfume feminino, custava 17.500. Agora você paga 12.500, é um perfume bárbaro para a noite, para o dia, se você for um pouquinho menos do que de noite. Enfim, daqui você só sai muito cheirosa, muito agradável. Eles têm um horário de funcionamento bárbaro, a loja dá um atendimento muito especializado, você pode passar horas experimentando e pensando no que você realmente quer exalar nesse verão. A Caivê fica com essa promoção até sexta-feira, véspera de Natal. Nessa sexta, véspera de Natal, de 10 da manhã até as 2 da tarde. E de segunda a quinta, de 10 da manhã até as 10 da noite. Avenida Macuco 297, em Moema. E o telefone daqui é 542-6132. Quer ficar bonita, cheirosa, agradável? K&V. 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 K&V.